Música Eu queria te dizer, mas antes de te ver Eu morro um pouco, eu podia cortar os pulsos Eu vencer, meu sonho sempre mudou Mas gostei a pouco pra mim Gostei a próprio de mim Se eu morrer você vai gostar de mim Mas eu acho que eu prefiro deixar tudo assim Eu não quero mais brincar do amor em teu nome Não me deixe a ressuscitar os irmãos do meu nome Se eu não conheço Conheceria pouco pra mim Conheceria próprio de mim Se eu morrer você vai gostar de mim Mas eu acho que eu prefiro deixar tudo assim Eu não quero mais brincar do amor em teu nome Não me deixe amedrontar os demônios do meu nome 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 Se eu morrer você vai gostar de mim Se eu morrer você vai gostar de mim Se eu morrer você vai gostar de mim Se eu morrer você vai gostar de mim